É sal, é sal, esse flow é nele que eu vou Tomando as flores, o time que já guardou Litos silenciosos ao ponto de pelo Versos em meu verão, e peço de pum Raca com gangue, raca, raca Raca com gangue, raca, raca Raca com gangue, fumaça extra Boa liga vanguarda, cavada, peste e filhão de pau É piso e peste e peste e peste e peste e peste Escove no fundo do final, excede que improviso Raca com gangue, raca, 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 raca Toma na peste, calma, raca de graça Bota na boca, sempre já prejeitado Beijo, lara, fogueira, fuma Tomado as ilusões, navego nas visões Com buchos na olheta Separo, venha bem, cabeça feita sempre bem Maria e eu amo Mary Kay Sua bem que nem peça Cadre mar e em bolo do smash É... Eu vou de um rincu Nem doida foi bem espi Não foi mentira A luz que brilhou no final do caminho O verso do dia agora te apresenta A real das calçada Não deixe que a rapada da vida Não deixe que a espira da vida Surge os doces bebidos na alfina Poder se amarga, não tem cruzá Só quero infelizá Neste é que é ok, nariz fica quina Pega a visão, fela, nos consagra lá Lira de oitão na testa Me erra no testa De outro literário Cidadão cansado Pega a volta Volta Segue enganado O malvadelecei tudo de novo Impressione o estado Desorinizado O povo da corcete Pega a água de novo Da perreira mesmo Não tava nem um osso Um filé Todos querem Seu pai de osso não, né? Minutos na panela Marinho de abel Só pescoço e pé Um filé, filé Todos querem Seu pai de osso não, né? Minutos na panela Marinho de abel Só pescoço e pé Muitos corrusivos Versos corrusivos Adia 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 Pelo 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 Todos querem Sou pai de osso não, né? Raca com canque Raca Raca com canque Raca Fumaça ancestral Raca 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 Do canhamo Do canhamo O Raca do canhamo Essa fumaça é ancestral Pelo Raca sônico Raca Raca Jardim Raca Raca Trata Raca